Uma aura de mistério envolve o paradeiro de Cassiopeia, uma fêmea de tubarão martelo que fez uma viagem de ida e volta de mais de 4 mil quilômetros partindo do arquipélago equatoriano de Galápagos à América Central. A fêmea, grávida, recebeu um transmissor por satélite em fevereiro na reserva marinha de Galápagos e chegou à costa do Golfo do Panamá, uma conhecida zona de nascimento da espécie. Com sua viagem de pouco mais de dois meses, Cassiopeia permitiu acompanhar por satélite a primeira viagem de ida e volta de uma fêmea grávida. Sua espécie tem um período de gestação de 11 meses e dá à luz entre 12 e 41 filhotes, mas a mãe vai embora após o parto e os filhotes precisam cuidar de si mesmos, então as baías dos manguezais e ambientes costeiros fornecem comida e segurança. Cassiopeia voltou ao arquipélago de Galápagos, deixando uma carga de informações fundamentais para que os especialistas avancem na análise do comportamento dos animais para garantir sua conservação. Mas a tubarão, de mais de 2,5 metros de comprimento e que tem entre 10 e 25 anos, sumiu dos radares dos pesquisadores. O último sinal dela foi observado há dois meses. O doutor em biologia marinha Salina de León lamentou ter perdido o contato com Cassiopeia quando ela retornou a Galápagos, mas tem esperança de que seja por causas naturais e não por captura predatória. Esperamos que simplesmente se soltou porque a veces se soltam, porque o dardo se sai e que não havia sido pescada. Assumimos que Cassiopeia segue nadando feliz e livre por oceano. Então, vamos lá.